Grupo 2, ADECO, Calcaia, Portuguesa, América Mineiro, Botafogo da Paraíba, Crespon, UDA e Aliança. Ok? Valência, alguma consideração? Final? Não, creio que é isso. Boa sorte a todos e que seja um grande campeonato. Marco Aurélio, por favor, uma consideração, acho que vale você dar uma palavrinha. Eu acho que o campeonato... Por favor. Obrigado. O campeonato Série A2 é um marco na história do futebol feminino, da CBF, no investimento e o apoio a essa modalidade. Um campeonato brasileiro com 32 clubes, duas séries, A1 e A2, onde o menor número de jogos será na Série A1, 14. Ou seja, as equipes hoje terão um calendário a ser respeitado, com turno em retorno. Eu acho que é um grande avanço, que é também o reflexo das demandas que foram colocadas no nosso encontro para discutir a modalidade aqui no Comitê de Reformas. Obrigado. 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 Obrigado.